Música A gente que está percorrendo o festival, a gente está vendo a resposta de pessoas que nunca tiveram contato com o Leandro de MCs e nunca tiveram contato com o show de rap, de hip hop e se divertindo e se sacudindo, sabe? Sacudindo, né? Se sacudindo... Então? É assim que eles estão... Não deixa de ter sacudido! Não deixa de ter sacudido! Vai dar um sacode como o Sábado! Não é? Obrigada! É nóis! Música E aí, Belo Horizonte! Música Boa noite pra nós, certo? Antes de mais nada... Pare! Música 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 Música